nintendo ban e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como mexer no homebrew que seria a forma que nós chamamos os aplicativos é no nintendo switch vamos mexer então no homebrew home menu vou mostrar que tipo de jogo que ele aceita como que você faz para instalar jogos dlcs updates e de uma forma assim simples rápida só para mais quem acabou de comprar um console e não entendeu direito essa parte aonde que você tem que pôr os jogos e como funciona essa instalação e se você pode deletar ou não os jogos ponto nsp né como que vai funcionar isso pra você que acabou de adquirir um console já desbloqueado ou você que acabou de bloquear o console então vamos agora olhar lá no computador vamos começar abrindo o nosso cartão micro sd no nosso computador tá tem que ser computador com windows tá o macbook você até pode usar desde que você tenha o instalado nele aquelas máquinas virtuais windows dão muito problema já vi caso de dar certo só que daí eram máquinas virtuais né que a pessoa tinha pago não era aquelas versões gratuitas então aconselho muito a usar um um windows tá se puder um windows 10 atualizado melhor ainda bom vamos agora escolher um jogo no formato nsp que de forma nativa ou seja sem fazer nenhuma modificação transformação instalação usando algum programa mais complexo é a única forma de jogo que vai funcionar nós temos jogos xci que são cópias de cartucho tá tem como converter em nsp tem como instalar tem vídeos no canal mas você quer pegar de uma forma mais fácil não tem problema pegue todos os arquivos no formato ponto nsp que serão bem mais fácil então deixa eu descer aqui na minha biblioteca de nsps tá aconselho muito a você não deletar os nsps do computador porque você vai sempre instalar e deletar do seu console tá deixa eu achar colocar aquele lá o light nightmares né a night nightmares não tô falando errado aqui lá é little nightmares nossa agora foi então vamos lá deixa eu selecionar aqui o jogo dlc dlc e update tá peguei aqui um jogo com dlcs para vocês verem como vai se portar no nosso instalador chamado home menu existem vários tá esse aqui é apenas um deles então vou copiar a fotinho ponho para me organizar vejo fica bem legal mas eu não passo a foto para o cartão porque não é necessidade tá vou voltar aqui no meu cartão opa fiz besteira vou voltar aqui no meu cartão e vou colar na raiz para esse programa esse instalador tem que ser na raiz do cartão se você por dentro de alguma pasta não vai funcionar então vou colar é não vou nem fazer um corte tá já vou assim que acabar eu vou desligar vou pôr no console e vou ativar o meu desbloqueio tá então daqui nós já vamos direto para o console ligado na televisão agora nós estamos com o jogo ponto nsps na raiz do cartão mas isso não basta ele é um instalável então você tem que entrar no álbum você tem que escolher um instalador que nesse vídeo é o home menu ao clicar no menu que é um suíte cinza com uma exclamação a primeira janela vai aparecer xci só que o teu desbloqueio não suporta x6 você tentar rodar vai travar aqui uma brincadeira tá esse não é um craque e agora vamos aos jogos que nós pusermos no cartão aqui como vocês podem ver o update aqui é o jogo as dlcs e dlcs que eu acabei de mostrar nunca vão ter fotos então o update tem foto dlc não jogo tem foto vamos instalar aqui o jogo você pode apertando x e mudar do cartão para system storage que é memória interna apertando x vamos voltar para o cartão e vamos apertar para instalar tanto faz aonde você instale eu não costumo instalar memória interna porque eu já tô com ela lotada fiz um pequeno corte tá agora vamos instalar o update tá escolhi por acaso no cartão poderia ser num lugar diferente então então repetindo jogo e update tem que ter foto dlc nunca tem foto tá vendo a dlc um quadradinho branco vamos instalar a última dlc vejam que eu vou mudar agora para memória interna pode por isso jogo na memória interna e o atualização no cartão ou vice-versa pode jogo já instalado vamos agora escolher no usuário vamos testar o jogo assim que aparecer qualquer coisa da tela do jogo quer dizer que deu certo se aparecer dizendo que tem que atualizar o console tem vídeo no canal ensinando a ignorar isso e se ele disser para você que tem uma atualização nunca põe descarregar tá porque seu jogo é é uma cópia não dá para querer conectar na internet e atualizar ele isso é para jogo comprado direto né por cartucho ou diretamente da e-shop então jogo funcionando agora vamos fechar o jogo vamos entrar no álbum pegar o nx shell que é um homebrew não é um aplicativo para apagar o nsp tá vendo o nx shell paixinha azul como assim é aqui eu estou dentro de uma pasta tá eu vou voltar para raiz do cartão vou aqui eu vou deletar também tem uma pasta que meu computador cria system volume eu vou deletar tá é e agora vamos escolher os jogos deletar só que o jogo não vai sumir do videogame tá porque ele está instalado o nsp é uma iso como se fosse uma iso é um instalável marquei vou ali nos três pontinhos azul a direita ou aperto x delete e as e apaguei o jogo às vezes você olha ali não apagou daí você apaga pelo computador agora vamos aprender a apagar o jogo clica ali com mais do joy com direito gestão de dados eliminar aplicação e eliminar só que os saves não são apagados o dia que você pôr esse jogo de novo ele vai tá lá bonitinho espero que tenham gostado do vídeo um super abraço e até o próximo